Mas, além disso, o dado da religião, a gente pensando nos últimos governos, especialmente o governo fascista que a gente teve recentemente, era um governo que usava, por exemplo, a terminologia Deus, Pátria e Família, que não é desse governo, é algo que está lá no Terceiro Reich, e até antes. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre, primeiro, a função da religião dentro do disco, o que você estava querendo trabalhar, e expandindo isso para a realidade brasileira, como que você vê o alinhamento, o aliciamento da religião por parte da extrema-direita aqui? Eu venho de uma família que perdeu Deus na guerra. Meu avô foi para a Segunda Guerra, tanto que, você conhece Pistoia, é uma letra que fala sobre um cara que foi para a guerra. Eu falo isso no Faixa Faixa lá. E meu pai, como um ex-comunista e, na minha época de adolescente, um cara absolutamente niilista e autodestrutivo, caçoava de mim, porque eu fiz primeira comunhão, porque minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, minha avó materna, religiosa católica, fervorosa. E eu lembro que ele nunca falava nada, ele foi na minha primeira comunhão, ele me abraçou, mas aí, num dado momento da minha adolescência, ele começou a questionar, mas você realmente acha que isso é isso mesmo? E aí, eu falava, não, né, cara, não é, pois é. Ele nunca falou assim, não, que Deus não existe, não, ele era declaradamente ateu, mas às vezes me arrumou a não questionar, minha avó morava comigo por motivos, coisas de família. Mas é isso, eu sou uma pessoa sem religião desde muito cedo. Meus irmãos, muito novinhos, eram pessoas que já não contavam com esse apoio sobrenatural pra justificar as próprias cagadas. Entendi, entendi. E isso foi importante e é parte do labirinto da minha memória, é parte da minha memória de criança. Mas, indo no ponto da Deus, pátria e família, pessoalmente, eu acho que até a esquerda já contou com muito de religião, né, com teologia da libertação, com o século, com aquela época do catolicismo ali, né, das comunidades eclesiásticas de base, não sei se estou falando errado. E na América, na Sul, na América do Sul, isso é um fator existente, né, é um fator existente. Eu acho que a partir do pentecostalismo e a partir dessa coisa de replicar as religiões estadunidenses ali, essa coisa, como no Opus Dei, como na direita católica, eles começaram a se fazer presentes já ali na implantação do começo dos anos 80, quando eles começaram a ter mais peso, mais importância, e estar mais presente em muito, muito mais lugares do que a nossa frente de ideias estava nas cadeias, estava nas favelas, nas periferias, inclusive nas escolas. Eu tenho amigos que, do Espírito Santo principalmente, que estudaram em escolas batistas. Entendi. Calvinistas e tudo mais, assim. E eu acho que o jogo virou, assim, né, e a... Eu não consigo falar extrema-direita, cara, eu só consigo falar os fascistas, os nazis, enfim. Vou usar... As pessoas usam o termo extrema-direita, eu uso o termo fascistas e nazistas. Esses, né, que já estão aí há anos, assim. Eles só não... não se davam esse... esse título, né. Só não tem soástica, né? É quase isso, só não tem soástica, é isso, assim. Exato. Em alguns pontos é tipo, ah, só não tem o bagulho ali. Exato. E eu acho que... Eu não gosto de ligar isso à religião, porque eu, apesar de ser ateu, eu acho que eu não posso falar do que eu não entendo, que é de religião, né? Eu vou dar uma opinião aqui, né? Mas eu acho que os fascistas usaram desse... desse viés ali. E essa... esse... esse centro, essa... essa coisa religiosa que hoje tá dentro do parlamento, tá dentro das assembleias, tá dentro dos tribunais de justiça, tá dentro de tudo. Ele se apoiou onde exatamente ele tinha que se apoiar no momento, né? É ali que... São mais conservadores, apesar de não serem todos conservadores, são mais fechados em uma doutrinação mais rígida. Então eles foram como... como... como moscas em cima dessa ideia, sacou? Entendi. Cá, cá estamos. Eu acho que é... no Brasil, eu acho que é uma mistura de um zilhão de coisas, assim. Esses dias o... o Rasta, o Renatinho Rasta, do NDR, lá do Rio de Janeiro, tava falando que existe o complexo de Israel, que dentro dessa favela existe o tráfico, que é um tráfico evangélico, que não pode ter expressão de religião de matriz afro. E que eles são pentecostais do tráfico. Então é assim, é uma mistura de colonizador com tradicional família oligarca, tipo Magalhães, É... 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 Sim, sim. Blá, 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 com milícia, com agronegócio, com, cara, a gente permitiu não ter uma reforma agrária com gente que movimenta bilhões. É... é uma combinação bizarra de milícia com religião, com... com bancada armamentista e agronegócio e os tiozinhos, assim. Porque essa galera chegou, né, cara? Chegou, é. Dominou tudo, tem grana, conseguiu colocar lá esse pensamento, né? Eu acho que a religião tem um grande papel nisso. Um amigo meu teve na manifestação lá dos... dos nazis lá do... Foi agora? É... Que ele não amestiu, partiremos pra cima. Ele teve lá. Ah, pode crer. Foi infiltrado. Ele foi lá, vamos ver qual é. E ele falou, cara, é... foi... é... é... basicamente um discurso religioso, sobreposto sobre nacionalismo e depois jogado a chantagem miliciana. Ou me dão anistia, ou vocês vão se... É... é... exatamente, exatamente. E é isso, e eu responsabilizo agora, trocando em miúdos, depois de ter falado um caralhão de tempo. Que isso, mano. Também, boa parte dessas igrejas... é... neopentecostais, cara. Com toda certeza. Principalmente Igreja Universal do Reino de Deus e... Show da fé e etc. Porque são várias... são várias seitas diferentes, mas todas elas caminham pro mesmo lugar, né? E todas elas também com líderes bem fajutas, assim. Como, por exemplo, o Valdomiro e etc. A gente percebe essa falsidade, mas existe esse controle de fato, né? Você mencionou, assim, a gente meio que deixou isso rolar e parece muito isso, né? A falta de um... de uma presença maior da esquerda, por exemplo. A UP agora, ela tem tentado voltar e indo... tá muito presente, tá muito mais presente agora na favela, nas comunidades e tal. O que é do caralho, porque, de fato, assim, não tinha e os caras dominaram o rolê. Chegaram pela igreja, a igreja foi pegando. E um toque que você deu também, né? A igreja tem essa coisa de acolher muito bem... As Neopentec, por exemplo, tem coisa de acolher muito bem o pessoal adicto. Pessoas que estão vindo de uma outra circunstância. Pessoas que, tipo, perderam tudo na vida. Os caras têm esse acolhimento de comunidade. E é daí que fica fácil empurrar. Deformando, né? Deformando. Mas é... Ontem eu tava vendo a entrevista da entrevista do... Do Vladimir Safatle. Sei. No ICL. E ele falando... No ICL. Ah, tô ligado. E eu vi um pedaço. Eu não li a entrevista da Folha inteira. E aí ele falando, cara, as igrejas pentecostais oferecem algo a mais além desse acolhimento. Oferecem ascensão econômica. Porque você entra num sistema de... De... De conseguir um trabalho. De estar perto dessa galera que, meu... Tem deputados, tem empresas e tudo bem. Então eles vão botando ali. E cá estão eles. Eles não estão... Não perderam. Eu tenho um amigo extremamente pessimista que fala. Se não tivesse Lula, a gente estaria na segunda fase do... Do neofascismo no Brasil. Assim. E ai de nós agora, nesse momento. É. Em março de 2024. Sacou? Sim, pra caralho. Pra caralho. O... Todo... Todo... Enfim, não fique... Você fala, ah, porque eu tô falando pra caralho e tal. Não fale. A ideia é... Eu queria te ouvir mesmo sobre esses temas. Eu tô tentando falar menos. Pra ser menos redundante. Ter mais... Tá, beleza. Mas... Eu viagem demais. Me corta, Guilherme. Por favor. Eu viagem demais. Eu viagem demais. Eu viagem demais.